Para excluir uma conta do Snapchat, é preciso fazer isso pelo site, e não pelo aplicativo. Para excluir, clique no link que deixarei na descrição do vídeo. Aqui informe o nome de usuário e senha da conta Snapchat que você quer excluir. Feito isso clique no botão. Fazer login. Aqui você terá várias opções, em nosso caso, clique em, excluir minha conta. E novamente, informe o nome de usuário e senha da conta que quer apagar. Clique em, continuar. Pronto. Sua conta será primeiro desativada, e após 30 dias, excluída de forma definitiva. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti